148, pare nesse ataque 148, segue, Julietinho de altímetro no 0, no 3, chama no ponte para a próxima Julietinho de reportar a ponte para a próxima, vou passar 137, o motor de avalia 3797, solo 06, Delta Alfa Lima, posição 5 Delta Alfa Lima, posição 5, 117 akarech Submarino, posição 5, 118, chaos Atomicada, posição 5, messianinha deиной 187, 코로나 distección Obrigado. Controle seu curva à direita após o 060, ok? Pode ser colagem, curva à direita após o 060. Autorizado a decolagem, no 30º, no 32º. Autorizado a decolagem, no 360º. A escala. A escala. A escala. A escala. Cláudas. Deixa o polhoart. Vamos lá. 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 , , Vamos lá. , 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 3,831, solo 47, livre à direita, taxa em delta, chave solo, 1295, vantagem a todos. Delta, 1295, dá até já. Paral. 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 A CIDADE NOVA Obrigado. 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 Travo com o fiel com a turma. Vai de volta. Atento a área de montagem, por favor. Prima de volta. Sim. Receita o contato visual. Autorizado prosseguir para a final Juliette. E... Reposta em quando nasce não. Ajuste a zero do ano. Guardando a atriação do ponto. Travo com a turma. Vai de volta. 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 Boa noite. Boa noite. Após a rolaje da aeronave da Azul, está autorizada a lei da tempestade da 3. Da 3831. Boa noite. Ali mantendo no 32. Da 3831. Boa noite. Ali mantendo no 32. Da 3831. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Deus está por dentro. Vamos lá. Vamos lá.